Se você é pedreiro ou azulejista, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você vai instalar materiais decorados como esse aqui, o Arcade do Bruxedazgo, ou o Hope Blue, cor selanato, polido, da Helena por selanatos, você procura formar um padrão de desenho quando você está fazendo a instalação, ou você segue apenas a século verso do revestimento? Por selanatos como o Hope Blue, por exemplo, eles imitam pedras naturais. O Arcade é composto de figuras geométricas. Na natureza, pessoal, os veios da pedra são aleatórios. Podem ver que o veio às vezes está para cá, às vezes o veio está para lá, porque isso é natural. E quando a empresa Sedasa decidiu criar esse revestimento, ela também criou esse revestimento com aleatoriedade. Então, quando a fábrica de piso decide copiar uma pedra natural, ela copia essa estampa com todas as suas características. E muitas vezes o profissional, na hora de instalação, vai tentar montar um desenho, quando na verdade, na natureza, isso também não acontece. As peças sempre vão ter quadrões aleatórios de acordo com cada peça que foi desenhada para ser assim. Então, a dica que eu tenho para passar para você é o seguinte, quando você for instalar produtos que têm uma aleatoriedade como essa aqui, não importa, pessoal, como você coloca as peças, para você ter esse nível de trabalho aqui, você deve apenas seguir a seta no fundo do revestimento. É a seta que indica qual é o sentido de assentamento desse produto aqui. Então, esquece a montagem de desenho superficial dele e se concentre como profissional apenas na seta. Lembrando, se você começou com a seta para a esquerda, todas as peças têm que ser para a esquerda. Se você começar com a seta para a direita, todas as peças deverão ser assentadas na direita. Se você colocou a primeira peça com a seta voltada para cima, todas as peças têm que seguir o mesmo padrão, para que você, no final, tenha esse trabalho aqui, representando fielmente aquilo que a empresa se propôs quando desenhou de maneira aleatória essas figuras geométricas, representando fielmente o que seria uma pedra natural. E é claro que eu não ia terminar esse vídeo sem falar para você deixar seu like e se inscrever nas nossas redes sociais. Além, é claro, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e também nas suas redes sociais. Pessoal, se inscreva no canal do Azulejista, no canal da Helena Porcelanatos e no canal do Grupo Cedaza e também em todas as outras redes sociais, tanto minha como das duas empresas, para que você sempre tenha as informações mais precisas, as informações técnicas em primeira mão, direto, do Grupo Cedaza, da Helena Porcelanatos, por meio do Azulejista, para você. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho